Maira Maira Vou te ajudar aqui fora E outra pessoa vai te ajudar lá dentro Kidman Ela sabia sobre a Maira Caramba Mas posso ser silenciado Se me deixar entrar Como assim? Merda Ai, ai, ai Que tá diferente a sala Capítulo 9 Nossa, tá totalmente diferente a sala Nossa, tá muito diferente A gata nem aqui tá mais Olha isso Cadê o espelho? Boa pergunta Eita Olha Onde eu tô? Onde é esse lugar? Parece o primeiro jogo Vou investigar de novo Esse símbolo parece familiar É do primeiro jogo? Como se eu tivesse visto no mundo real É do primeiro jogo, Sebastian Caramba Caramba Mas eu tô numa cripta Uma cova Olha Que doideira Olha Pólvora Tem mais coisa É uma tumba Laca-tumba Laca-tumba Ai, ai, ai Tumba tá Vamos embora Ai, onde eu tô? Nossa Para, jogo Vim Quem é você? Quem é ele, gente? Tem dois caminhos E agora? Quem? O que foi isso? Jogo Calma Tem dois caminhos Pega Aqui é o extra Cura Muito bom Finalmente, né? O jogo me fez lutar Loucamente Agora resolveu dar uma cura Eu não vou nem usar ainda Não sei se eu já vou precisar O capítulo começou agora Espero não precisar ainda Vamos lá, né? Ai, ai, ai Sério isso? Chamas? Nossa Nossa Mãe Que que é isso, cara? Para eu entrar nisso? Nojo Olha que horror Que nojo Dá para entrar aqui Ai, ai, ai Peraí Eu não explorei Volta, você baixa Retorna Ai, ai, ai Eu não sei para que lado é Tudo parece progresso Mas ao mesmo tempo não Ah, merda Que isso, cara? É um puzzle? Aparelhos de tortura Isso aqui é quase medieval Que horror Vai cair a arma na mão Que isso, cara? É a Lily? Parece que foram queimados vivos Credo Como que eu sei o caminho certo? Eu acho que aqui é progresso Peraí, gente Eu quero os itens Eu quero as coisas Quero pegar tudo que tem Tudo que eu consegui pegar, né? Nossa Dá para entrar nesse lugar Não vai dar bom? Munição Ah, deu um pouco bom, vai Uma muniçãozinha Nunca é demais Cara, é do que lugar sinistro Que coisa horrível Nossa Horrível Vezes mil Vamos lá agora Eu até podia me curar Na real Mas não sei se eu devo usar Na real Acho que eu devo Usar uma cura Vamos ver Vou pensar Talvez eu não precise Quem sabe eu não tomo um cafezinho Daqui a pouco Vamos devagar Caraca Que sinistra essa parte, hein? Nossa Que loucura, cara É realmente uma cripta É a Ruvik A Ruvika Ai, ai, ai Que que é isso? Tem sons aqui Alguém andando É isso? Ai, ai, ai Estão me ouvindo Estão me ouvindo real Gostaria que Qualquer coisa Que estiver aí Não venha Para o meu lado Não dá para saber Onde está O que que está E como está O que dá para saber É que o lugar É muito amplo Nossa Muito amplo mesmo O que que você tem a dizer? Preciso de uma manivela Para girar Ah, tá Vou procurar Vai estar em algum lugar, né? Ai, ai, ai Trancado Nossa Trancado Isso aqui vai abrir Pergunta é Quando vai abrir? Qual é o puzzle O jogo? Eu não sei se eu entendi Nossa O que que é aquilo? Ih, o bicho Tá louco Minha gente Nossa Não é um bicho São 977 Minha gente Tá tudo trancado, né? Pior que tá Calma Calma Lógico que eu não ia conseguir abrir Olha, ele tem uma máscara Eu tenho medo de tentar atirar nele Não, não dá Não vou nem gastar Bala com isso não Porque eu acho que não vou conseguir dar dano nele Deve ser pra cá o progresso Quando eu apertar isso aqui vai dar ruim Eu tenho certeza Tá me dando flecha Não é à toa Acho que posso usar isso Vai, Sebas Ah, não Meu querido Deu ruim Manivela Usada para abrir algo com uma manivela Mas você terá que descobrir o que deve ser aberto Já até sei Vamos lá, Sebas O jogo salvou O bicho saiu Todos os bichos saíram Nossa Olha um aqui já Calma Ele chama os amigos Os primos Nossa Mas eu meti o machado Ai Que legal A animação nova Toma Calma Será que eu uso a escopeta? Nem precisou Sim, calma Ótimo Se vierem só esses Eu tô feliz Tô contente Eu tenho que entrar na cela deles Pra ver o que que eu encontro Todos eles Tem alguma coisa na cela Nem todos Mas a maioria Eu diria Aquilo ali eu não Oh Toma Antes que você grite loucamente Me dá seu gel Sua gosma Aqui temos algo Não Nossa Aqui eu acho que eu tenho que ir agachado Tô sentindo Nossa Que tanto de bicho Nossa Mais É muito bicho Calma Eu vou ter que matar esses bichos Eu tenho uma flecha explosiva Nossa Eu chamei todo mundo Peraí Eu chamei todo mundo mesmo Nossa Calma Calma Todo mundo É uma ideia ruim Eles vão explodir Calma Você é o mapa Ele protegendo a cabeça Olha Esse aqui tem Tem a madura no rosto Vamos lá Toma Credo Que horrível Tem outro lá já Que parte tensa Espero que eu consiga Muita gosma Que eu tô precisando Vai Valeu Tem mais bicho Não acabou não Legal seria pegar ele por trás Vou tentar Que legal a mecânica Que eu desbloqueei De defender com garrafa Eu já devia estar fazendo isso Há muito tempo Nossa Há muito tempo mesmo Uma coisa super útil Que eu simplesmente Não tava usando Vamos lá Sebas Colabore e contribua Que isso Página queimada Abre aspas Render-se a liberdade Um Fecha aspas Resistir é um desejo natural Do ser humano Seja Seja resistir a mudanças Autoridade Ou ao desejo Mas o preço mental E emocional Dessa resistência Costuma pesar Mais que os benefícios Recebidos Em razão dela O universo É bastante organizado Perfeito demais Em sua construção Como seria possível Acreditar que tal Perfeição Emergiu do caos A minha hipótese É de que há um plano Para mim Para você Para cada um de nós Algumas pessoas Dizem que tudo acontece Por uma razão Algumas pessoas Chamam de destino Seja o que for Ai de quem Tentar resistir A ele Uou Poético Muito poético Conseguimos inclusive Uma bolsa Para mais flechas De besta Virotes Flechas O jogo fala Virote Para mim isso é flecha Gente Tá louco Vamos devagar Vai ter bicho aqui Ó Esse aqui Tá queimado Esse aqui Não vai fazer nada mais Tá vamos devagar Que eu sei que tem um bicho aqui Eu vi Uá Não tá aqui não? Cadê? Gente Eu juro Nossa eu vi Eu vi mesmo Será que ele saiu daqui? Ah lá Claro que ele tá aqui Toma Caramba Que cena A santinha ali na frente Boa Peguei a chave 8 de 32 É muita chave Não vou pegar nem metade disso Que isso cara? Toma uma garrafada Palhaço Me vê gosma E eu tenho que pegar a garrafa agora Elas tão servindo como defesa Não vou deixar nenhuma pra trás Vambora Matei todo mundo Estamos bem Vai Sebastian 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 Claro que você e eu Eu vou operar o negócio Vamos lá Sebastião Por favor Força Mais força Amigo Tua filha Vai salvar ela É É Ah Foi Muito bom Ó Tem algo ali Tá Já sei de algo Que dá pra pegar lá Opa Ai 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 O que que é isso? São celas Isso aqui vai dar susto Em algum momento Eu aposto que isso aqui vai dar susto Credo que lugar horrível O que é isso? Ah, cura Muito bom O povo morreu queimado aqui Que horror Vamos seguindo Pra cá Oi meu senhor Consigo Inspecionar você Não antes de te registrar aqui Eu acho que não Ponto de ressonância Tá Aqui é outra coisa Que eu já vi Eu acho que eu tenho que entrar aqui A minha intenção nem era progredir Já Alguém me ouve? Eu ouço Nossa Caramba Eu sei que você tá aí Eu faço o que você quiser Só Por favor Me deixa sair 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 Nossa Deu ruim no Stain Por isso que eles estão aqui ainda Nossa Meu Deus Eu vou morrer aqui Que pesado Nossa É sabemos Eu só quero voltar pra casa Pra Union Ela queria voltar pra Union Não é pra casa dela mesmo Esse povo já teve lavagem cerebral feita Com sucesso total Ah, aqui tô trancado Talvez seja ela aqui na cama Não sei nem dizer Se é, se não é Eu sei dizer que eu quero pegar os itens aqui Ótimo Ó, dá pra entrar Quanta caixa? Rapaz O jogo entendeu que tem que me dar os itens, né? Depois de milhares de anos Aqui o informante da Mobius Que loucura Ai, que medo Vai ficar azul Não ficou Tô feliz Ele me deu cápsula de escopeta Isso é muito bom Ai, não Toma O bicho tem colete Não é justo O outro tá caído, né? Tem que verificar Não abre Show Tudo bem escondido Dá pra considerar Que esse é um jogo Bem de mundo aberto mesmo É lógico que você segue a história Mas Boa parte dele tem o que fazer Olha só Esmagou o cara Eita Tô descendo, meu senhor Onde eu vou chegar Eita Ah, não tem volta É isso que o jogo quis dizer Entrou Não sai Ai, ai, ai Tá escuro Tá parecendo o porão Da Lady Dimitrescu Ah, não Perdi Olha o caminho De velas Quem é ele? Quem é? Ah Olha Nossa Nossa Mas quem é? Uou Você não acreditou Em sua esposa Olha Você se recusou a ver É tudo É sua Você é um fracasso Sua filha tá perdida Por sua É a voz dele E da filha Nossa Você possui a chave Para aliviar seu domínio Nossa Quem é você? O que quer comigo? Que legal A dublagem tá muito boa, cara Muito boa Vamos lá Você não pode mudar seu passado Só pode aceitá-lo Caramba Claro que não é a Lily, Sebastian Tá doido Olha Caramba Não vou ter que lutar com esse bicho Eu vou É sério? Motoqueiro fantasma agora? Que isso, cara? Sem mais nem menos Oh Gente, calma Tem que lutar com os motoqueiros fantasma Toma Toma Nossa Corre, você baixa Toma Não vem mais, não Do nada, cara Motoqueiro fantasma apareceu aqui Ô, louco Quanto é a gosma? 500 É, ele é rápido Ele não é tão forte Ele é rápido mesmo Que terror Tô praticamente sem vida Me deu um kit aqui Que eu tô tentando poupar Eu não sei se eu uso Se eu poupo Será que eu uso? Eu vou usar, gente? Tô com muito pouca vida É, vou usar Ele recupera muita coisa Dá pra desperdiçar, não Tá Cadê o... Aí É isso aqui, ó Pega a flecha Não deixa nada pra trás Nem uma... Nem algum itemzinho Que parece bobo Você pode pegar e leva Pode pegar e levar Estefano me desafiou Se tornou uma pedra Nos sapatos Uma pedra que você removeu Por isso Você será recompensado Caramba Estefano Esse cara conhecia ele Olha Mas quem é esse cara? Vai lá, Sebas Contribua aqui Pro bem da nação Lá vou eu de novo, hein Vai dar ruim Quando eu entrar ali Olha isso Eu gostaria de salvar o jogo Antes de qualquer coisa Tá tudo escuro, cara Cada vez mais escuro Olha o altar aqui Com o ritual Não tem nem a porta Aqui pra eu ir lá Na mulher testar os tiros Fabrica aí o que der Vamos lá Pode fabricar Bala de pistola Vixe, 19 é muito Fabrica 15 E o resto em escopeta Uma Uma bala de escopeta É fuzil Por que eu não faço de fuzil? Toda hora eu gasto a minha pólvora, né? Eu acho que é por isso que eu não faço Eu gasto toda a pólvora Fazer o que? Bom, fiz o que deu Deu no que deu Antes de fazer a melhoria de arma Deixa eu usar o nosso gelzinho verde É pouco Tenho muito pouco 7.224 Mas vou usar Vai Vejo que precisa dos meus serviços de novo Sim, senhora Muito obrigado aí pelo auxílio Valeu, viu? Eu peguei alguma estátua? Peguei, né? Agora há pouco Pode abrir pra mim esse 30 pólvoras? Uau! Eu acho que eu peguei uma das melhores recompensas que pode pegar Rapaz Tá bom Adorei Combate Eu vou até colocar coisa de combate Ataques corpo a corpo Usando armas como facas e machados Causam mais dano Legal Então Talvez esse Reduz mais Ainda mais a oscilação de retículo Ao disparar armas Isso é bom Isso é realmente bom Aqui dá pra melhorar Menos coice ao disparar armas Ótimo Ainda menos coice Depois Legal Uma melhoria boa E a senhora? Esse lugar por onde eu tô passando É o inferno Literalmente Tanto sofrimento e morte É Sim Precisa de força para atravessá-lo Força e vontade Jura? Eu não sei quanto mais consigo aguentar Você só começou a testar seus limites Investigar o motivo verdadeiro por você estar aqui O motivo verdadeiro? O motivo é salvar a Lily Sim Mas para ter sucesso nisso Há outros desafios a conquistar E lá vamos nós Muito obrigado senhora Vou até salvar o joguinho ali Porque olha Que loucura Vamos lá Sebas Eu na verdade peguei 30 pólvoras Pera aí A bala de fuzil agora vai cantar Que eu tô precisando Pera aí Usa 7 pólvoras Eu peguei 30 Eu posso fazer 2 balas de fuzil Ou até 3 Fazer 3 3 vai É meio raro eu conseguir fabricar E o resto escopeta Também é bem raro eu ter Mas Vamos, vamos, vamos Usa Usa aí o que você tem Melhoria de arma Isso eu não tinha olhado Vou aumentar o poder de fogo do fuzil? Não Eu tenho 170 peças de arma Na realidade eu posso melhorar o tempo de recarga Ah é tão bobinho isso Escopeta Poder de fogo da escopeta Tá como? Tá caro Tá caro demais Mas o tempo de recarga É possível Aumenta a velocidade de caminhar ao mirar Legal Pode ser Pode ser Muito bom Eu acho que eu não peguei slide novo né Quase Tá vermelho Cadê o gato gente? Que sinistro Essa luz entrando É a única luz que tem Ah Olha o Como é o nome? Stefano Um X vermelho gigante Isso é arte Eu concordo Concordo Sebas O que você tem a dizer sobre o O'Neill? Ah não vai falar nada Não, não vai Beleza Vai falar sobre talvez esse cara O Sykes Eu encontrei ele Salvei o Sykes Achamos o O'Neill O Miles morreu Coitado Pelo menos ele morreu lutando Sem ele o emissor de campo estável ainda estaria desligado É verdade Estaria Tem também o William Baker William Baker do Resident Evil? Esse aí eu não sei Esse aí eu não tô lembrado E tem a senhora Yukiko aqui Gentil E simpática Gosto dela Muita simpatia Vamos lá Sebas Pacientemente venha salvar seu jogo Ai 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 Onde é que eu tô? Que nervoso É uma estátua É um círculo aqui do capeta Não quero mexer com isso Gente que sinistro Nossa Olha Eu tô com medo Gente Tem um segundo andar Com várias É Como é o nome disso? Manivelas Timões Vários apetrechos né Uma caveira bem louca Né É assim que tá O Ethan Atualmente Pobre coitado Tá Se eu vier pro lado De cá Claro Deve ter um mecanismo Pra abrir Já até sei né Aquelas manivelas lá Tá na cara Que elas são O mecanismo Pra abrir E esse senhor esquisito aqui Credo cara Que medo Parece Sabe quem? Ó tem dois Tem vários na real Parece a morte do pica-pau Naquele episódio Que ele tá morrendo de frio Que lá dá um medo Nossa Mas dá um medo Senhor Dá muito medo Deixa eu subir a escada E ver o que que rola né Vai Sebastian O que que tu conta O que temos aqui Sebastian Tudo bem Sebastian O que é isso? Uma bela manivela Ah É puzzle Nossa Tô girando Eu acho que é isso mesmo Já tá certo Ou não Na real eu não sei A gente vai descobrir Agora Nossa O primeiro Só gira um Nossa Tô ferrado O segundo Gira dois E o terceiro Gira os três Eu tô achando que é Tá Mas e o quarto? O quarto Gira quatro? Gira de novo Ó É assim Eu não tenho dúvida De que é assim E esse? Ai Gira só esse aqui Tá Deixa eu entender Nossa Deixa eu entender O negócio O do meio O do meio Tá correto Não tá não Do meio Eu vou ter que girar Completamente E a única forma De girar o do meio É girando esse Ele é o inverso Né? Vou girar mais uma vez Vai Sebastian Puzzles de alto nível Boa Agora eu preciso Girar Esse do lado Aqui Não Deu errado Peraí Deu errado Volta Isso Isso Sebas Eu vou ter que girar Esse Agora pra que lado Hein? Não Eu acho que é pro lado O oposto Calma É Na verdade Eu acho que é desse lado Mesmo Viu? Tá correto Agora eu giro esse Pro outro lado Jô Ah Nossa Peraí Já entendi qual é o problema Na real Será que eu entendi Não tá certo É É se esse Gira só esse É só eu arrumar Eu achei que tinha entendido O puzzle Na real Eu não entendi Vamos lá Tentar esse Bom Só faltam dois Foi? Nossa Mas tá quase Eu só preciso girar Nossa Aquele Só que qual que é o problema A primeira manivela Gira aquele E a segunda manivela Gira os dois Se eu voltar Volta Isso Agora eu vou girar E vou arrumar por esse Eu não sei pra que lado Talvez até seja assim Na real É ao contrário Não Eu acho que é ao contrário Olha Isso Então Mas aí a outra manivela Gira os dois Não é não Volta Acho que eu Vou conseguir Vai Gente É quase isso É quase Só que não chega a ser Se eu fizer o percurso inverso Oh Muito bom Eu sou pró Vai Sangue Sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder Nossa Não vai acontecer Coisa boa É uma trilha de sangue Pra abrir o portão Mecanismo Maravilhoso De última geração Da Polishop Nossa Vai virar algum bicho É alguma coisa escondida Aqui no alto Que eu não esteja vendo Quero saber hein jogo Esse jogo Esse jogo adora esconder as coisas Vamos lá Sebastian Abriu a porta Na real Abriu Abriu sim Eu acho que vai dar ruim Assim que eu passar lá Olha só que horror Realmente tá Sangrento o negócio Vamos lá Sebas Eita que isso Não Pelo menos bala Eu tenho né Caraca Uau Ai vai dar ruim Pede pra descer Assim Não tem como dar bom Ah não O que que vai rolar Primeiro jogo Teve um lugar assim Mais ou menos assim Acho que é justamente Por isso que eu tô voltando Aqui na real Sebastián Castelhanos Eu esqueço que é dublado Você finalmente chegou Estive esperando por você Oh Mas quem é você? Meus seguidores me chamam de Padre Theodore Olha Espero que você me chame assim também Amigo Que loucura Que loucura cara Padre com fogo Não confio nisso não Outro maluco Com complexo de Deus Não é? Eu já matei Um de vocês hoje É claro que sim Olha É assim que lida Com todos os desafios Na sua vida Por meio de força bruta E intimidação E veja pra onde Isso te levou Caramba Na cara Para o inferno Que você mesmo criou Abaixe sua arma Use sua mente Em vez de punhos Dessa vez Ixi Temos o mesmo objetivo Sebastián Podemos nos ajudar Não Junte-se a mim Você encontrará Sua filha novamente E eu Terei o poder Do núcleo Eu já sei Quem é que está com a Lily Sim E Myra Não abrirá A mão dela Tão facilmente O que? Caramba Onde elas estão? Eu queria poder Te dizer Mas você não está pronto Você deve se misturar Com meu rebanho Antes de eu compartilhar Essa informação Eu odeio você me dizer onde ela está Aceite meu convite Posso te levar Para longe Da sua escuridão Eu posso te levar Até Lily Caramba Não sigo ninguém Lunático Que seja Olha Você tem tanta dor Os acontecimentos do passado Assombram o tempo todo Que mostrei o caminho aqui Você deve entender Que estou aqui Para ajudar Caramba Volte por vontade própria Então Poderemos assumir Nossos papéis naturais Não como adversários Mas aliados Que medo Adeus por enquanto Sebastian Caramba Lily Mas é a Lily mesmo Ou é um sonho Quem é essa? Quem é ela, gente? Oxi Fique com esse lado Atire até eles morrerem Ou ficarmos sem munição Mas quem é você, cara? Que porra está acontecendo aqui? Podemos conversar depois Concentre-se em ficar vivo Mulher, tem que protegê-la Toma Me deu bala Cadê os bichos, gente? Dá para sair? Aí, eu quero Aí, eu quero Suprimentos Me dá Atirei nela Nossa, milagre Poderia Se eu chegar aí Nossa, olha ela Ela está apanhando Coitada Cadê a escopeta? Eu acho que não Eu acho que não é para usar de escopeta Buguei O Sebastian bugou, gente Bugou Ele não consegue andar Olha Eu buguei, cara Voltou Ah, jogo Estava invicto Estou muito machucada Não tem como te curar Não tem Merda Estão em todo lugar Não deixem de atacar em grupo Cadê? Toma Eles estão vindo por trás Não conseguem Não consigo recarregar Não consigo recarregar, cara Mas o que eu posso fazer? Você também não se esconde Parece a Ashley Segura, mulher Que merda Que merda de barulho é esse? Ah, não Merda Cuidado Onde? Ai, ai, ai Sério? O que são essas coisas? Não importa Só mate todas Nossa Ela não está atirando mais? Hoje não Parou de atirar, mulher Gente, abriu um buraco na parede Tomara que tenha sido mesmo Porque não está tranquilo Mas quem é você, cara? Por que eu estou te seguindo? Ela me chamando? Doida Calma Quem é a senhora? Peraí E aí? Valeu Não sei se eu teria conseguido fazer isso sozinha Sou Esmeralda Torres Eu sou... Sebastião Eu sei Prazer, Esmeralda Sabe? Parece que os derrotamos por enquanto Temos que ir andando Antes que apareçam mais Todo mundo sabe sobre mim Como eu vim parar aqui? E quem é você? Sem tempo pra interrogatório Meu refúgio não fica longe Podemos conversar no caminho Vamos Eu vou com ela, olha Pegue o que precisar aí Vou estar aqui fora Eu vou pegar mesmo Dá licença Eu quero os itens Todos A bala Ficando pra trás Que tristeza Não consigo levar Tô deixando nada não, né? Que não Opa Peraí 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 Não, achei que tivesse um item ali Mas não tem não Tá tranquilo Cara, que lugar é esse? Você tá doida Oi, moça Ai, ai, ai Ela é minha ajudante Estou Peraí Tô perdido Que plano? Tirar a Lily daqui E então Derrubar a Mobius Pra sempre Olha É o plano dela Gente, eu exploro O que foi? Que? Eu tô perdendo alguma coisa? Cadê ela? Ih, perdi ela, gente Cadê ela? Ô, moça Peraí Eu tô explorando Eu quero pegar tudo Que tiver aqui Você não some, não Ela já tá indo embora Pega aqui, ó Peça de arma Só coisa boa Não posso deixar isso pra trás Merda Deixa eu adivinhar O caminho pro seu refúgio Deve ter outro caminho Vamos Claro, né Nunca é tão fácil Espera, peraí Seu plano Kidman não me disse nada Sobre isso É, bom Eu tenho certeza De que ela não pode Dar detalhes disso Na frente de todos Olha A Kidman tem um plano Que legal É quebrar? Ah Um de nós tem que levantar Enquanto o outro Passa por baixo Tá Como? Entendi Eu vou Passa Rapaz Passa logo Antes que eu largue Isso na sua cabeça Toma, Sebastia Toma Consegui Obrigada Caramba Uh Gostei dela Qual que é o nome? Precisa de uma pausa Depois dessa, velho Rapaz Me chamou de velho Não sou tão velho assim Olha lá Então tá me dizendo Que Kidman tinha um plano Pra derrubar a Mobius Esse tempo todo? Na verdade Era o plano da sua esposa Peraí, Mayra? Mayra? É por isso que ela tá aqui Ela faz parte da Mobius Isso é ridículo Caramba Tem que se abaixar Não dê mal jeito nas costas É hora pra isso, Torres Torres do céu Torres do céu Torres do céu Torres do céu Caramba É muita coisa pra assimilar Tá fechado E agora? Temos que passar por cima Pode me ajudar? É, claro Vai Pronta? Uh Aguenta aí Te ajudo Sim, sim Eu tô bem Caramba Ela é parruda Nossa Ela realmente quase me convenceu Aqui Agora você faz parte do plano Vambora O plano Tá certo Quem mais tava envolvido Nessa pequena insurreição? Pois é Só nós quatro Eu, Kidman Mayra E Theodore Theodore O padre Theodore? Uh Padre Theodore? Eu o chamo de Theodore Wallace Você o conhece? Fomos apresentados Mas ele não quer salvar a Lily Olha Ele a quer pra ele Também tentou me convencer A perseguir a Mayra Foi ele que ferrou com tudo Como essa coisa toda Devia funcionar Ele ficou maluco? Se a Mayra e o Theodore Pegassem a Lily Eu e ele Iamos tirá-la Enquanto a Mayra Ficaria pra dar um jeito Na Mobius Kidman ficaria de fora Pra garantir Que saíssemos vivos Do Stam Merda Isso deveria ser fácil Nada é fácil Tem nada escondido não Né, jogo? Eita Que isso? Ah, não O que que rolou? O que foi? Uh Merda Temos problemas Olha Eita Rápido Me segue Eu tô indo na frente Minha filha Você que vai me seguir Vambora Não vejo nada Só explosão Horrível Por sinal Nossa O que é isso? Uou Ah, não Caralhos É isso Minha gente Eu não sei nem explicar O que que esse bicho é Rápido Nossa Eu não deixaria Eu não deixaria o meu refúgio Tão exposto O meu é escondido Mas temos que passar Por essas coisas Pra chegar lá Tá vendo a faixa vermelha Atrás daquele prédio? É A escotilha pro meu refúgio Fica embaixo Muito bem Eu vou na frente Fica abaixada Aí atrás de mim Caramba Mas escuta Eu já vi essas coisas antes Não se aproxime deles Enquanto estiverem pegando fogo Tá Ele explode É Eu também tenho essa Ah Enquanto estiverem pegando fogo Tá E o bicho tá vindo aqui Mas então o stealth Não vai funcionar Vem, torres Nossa Isso vai dar certo Calma Dá pra pegar ele Opa Calma Calma Tu não viu nada Tu não viu ninguém Ó Pegou fogo Gente Que absurdo Calma Calma Eu quero pegar ele no stealth Isso Consigo? Mesmo sendo fogo? Consigo Mesmo sendo de fogo Amém Ele dá bastante gel 700 Ótimo Tá Agora eu preciso Pegar Opa Sempre compensa Olhar todos os caminhos Porque olha Eu não pegaria essa garrafa Que eu não sei Se vai ser útil Mas se for Já peguei Tá O que que nós temos aqui? Uma flecha maluca Cadê o arco? Pega a flecha Não dá Realmente não dá Nossa Olha quanto bicho Pega isso aqui Nossa São muitos bichos Olha aquele Tá arrastando um cara Ele nos viu Nossa Se não viu ainda Nossa Oxe Nossa Me ferrei Nossa Peraí Eu vou morrer Peraí Eu vou morrer Ai 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 Nossa Quanto bicho Pisa Nossa Tô ferrado Nossa Ele é muito bravo Eu preciso me curar Eu preciso me curar Acho que ele já tinha até morrido Não bate na torre Ela é legal Sai Sai Ainda bem que ele esperou Credo Não queria ter chamado atenção Mas não teve jeito Olha o bicho pegando fogo É Torres Eu acho até que foi ela Que Que deu bandeira Tomei maior dano Nossa Mas vai ter mais bicho Melhor não Não dar bandeira Não chamar a atenção deles Certeza De que vai ter mais bicho Calma A bandeirinha vermelha Que ela falou Tá longe Eu preciso chegar lá Nossa Tá longe mesmo Vou ter que ir Com calma Pra poder pegar a bandeirinha Nós temos algo aqui Não Esse cenário aqui É muito parte Do primeiro jogo Viu Não dá pra entrar no fogo Eu imagino Faz muito sentido Inclusive Obrigado pelo toque De realismo Eita Que ali tem muitos Se eu explodí-los Não tem Flash explosiva Nossa Tem um cara ali Peraí Talvez Eu deva vir Por aqui Olha Toma Muito mais fácil Pegar por trás No stealth Olha que tranquilo Foi Ainda me deu gosma Eita Mais um E caí Torres Torres do céu Tô ferrado Ótimo Agora a gente desce Com calma Muitíssima calma Pra pegar ele Por trás Qual será o melhor Momento Eu acho que Quando ele tá Pegando fogo Não dá Não dá Nossa Chamei a atenção Toma Nossa Ele é muito resistente Muito mesmo Nossa Peraí Tô ferrado Calma Aqui eu consigo Pegá-los no stealth Não dá Eles tão pegando fogo Vou ter que me curar Só pra não morrer Mesmo Calma Olha ela Xingando Torres não é boba Não Cara Mas não dá Pra dar dano Nesse bicho Que pega fogo Morreu Beleza Ah Eu podia ter Ignorado Eu acho Mas Tem que matar Poxa Dá uns itens Legais Olha Gosma Ué Teve um aqui Que deu só 600 Tô triste Podia ter dado mais Pega aqui A gosma Gel verde Né E o que Que eles estavam Fazendo aqui Enterrando alguém Sei lá É Pra cá Não é Nem compensava Ter matado Esses bichos Aqui Então Vamos seguir Caminho Muita calma Eu não sei o que esperar Minha parceira aqui Já tá Sem vida Eu não sei o que Que nós podemos ter Aqui Olha só Que legal Escondido Em jogo Achou que eu não fosse Ver Conseguimos agora carregar Mais munição de fuzil De precisão Muito bom Eu jamais deixaria Esse tipo de munição Pra trás Porque é realmente Bom demais Tem nada ali Tô olhando Porque vai que Né Tá Ela falou que o abrigo Dela é ali Chegamos Então E aí Torres É aqui Torres Torres A bandeira Que você falou Talvez seja aqui Olha Nossa Não é aqui não O jogo não ia me fazer Descer isso aqui Opa Escondido Hein Totalmente Escondido E aí Torres O que que você tem A dizer É um jeito de agir Acho que eu tava esperando Uma coisa mais furtiva Não sou muito fã Desculpa aí Torres Que legal Ela comentou O que eu fiz Talvez eu tivesse ido Furtivamente Muito bom Cabeça dura Né Sebastião Ele não vai Ficar furtivo Eu também sou Então Vambora Não existe lugar Como nossa casa Mas o refúgio Não fica muito atrás É Não surte Com a quantidade De explosivos Que tenho aqui São seguros Como massinha De criança Perigosa Senhora Torres Hein Muito perigosa Tô com medo De você Posso entrar Me caça Essa caça Então O que vamos fazer A respeito Do Theodore Eu não sei É Ele é maluco O esconderijo dele Parece a casa Dos sonhos De um inquisidor Devia ser um alívio A Myra estar com a Lily Em vez dele Mas Quê? Myra está com ela? É Mas eu não sei Se isso é uma coisa Boa Ela Mudou Esse lugar Parece ter afetado Ela Ela está escondida Protegendo a Lily Do Theodore E ele vai destruir Esse lugar todo Pra achá-las Se eu conseguir Impedi-lo Talvez a Myra Volte ao normal E a gente possa Tirar a Lily daqui Quem sabe Então o plano É acabar com o Theodore Isso Mas tenho que achá-lo Primeiro Como você vai fazer isso? O O'Neill já me ajudou Antes Eu vou ligar pra ele Mas é melhor Antes atualizar a Kidman Certo Mas tenha cuidado Com o que você fala Nessa coisa Ela deve estar Na sala de controle Com aquela cobra Rondando ela É Então Olha só Que interessante Vai ligar pra ela Vai Daqui a pouco Eu falo O Oi 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 Eu tenho uma pessoa Mais poderosa Que Stefano E que quer assumir O controle desse lugar E ele precisa Da Lily Pra fazer isso Que é o padre A Doris me falou Que você conhece ele E que ele é muito bom De papo Droga Acho que eu sei De quem tá falando O padre Vou mandar umas coisas Pra sua sala Que podem ajudar Me mantenha informada Eu tô aqui Pro que precisar Mandar coisa Pra minha sala Confio em você Ok Hora de arregaçar As mangas O Neil É o Sebastian Responda Sebastian passando Um zap toda hora O Neil Tem alguma coisa errada Eu tenho que tentar Encontrá-lo Fica aqui E prepare seus explosivos E armas Vou precisar Da sua ajuda Assim que localizar O Theodore Tem como ir Pra Medula Daqui Sim Tem um computador Da Mobius Naquela sala Vai te levar Pra saída 72 Ótimo Te ligo Quando estiver pronto Que legal Entendido Boa sorte Sebastian